Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos, apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a rua Camelina, em Pierre Vitte. Na pastelaria Canelas vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. Muita música, animação, mas acima de tudo solidariedade. No passado dia 17 de abril, o ginásio Racine, situado nos arredores de Paris, foi pequeno para o espetáculo. A associação Os Minhotos de Clichy organizou um concerto solidário com Zé Mar como cabeça de cartaz. O músico subiu ao palco e fez a festa com as canções e as coreografias do chapéu que já todos conhecem. Os fundos deste evento vão reverter a favor dos batismos de voo de crianças com necessidades especiais, realizados em França e em Portugal. Tem um sabor especial, acima de tudo, porque estou com a comunidade portuguesa cá em França, mas em especial por esta causa. Isso é o mais importante, é aquilo que nos traz cá, é acima de tudo viver em solidariedade. É a coisa mais bonita que existe. O que é que acha desta iniciativa que o Sr. Pires teve, juntamente com o Sr. Mapril e com o Sr. Mário Martins, de fazer o batismo de voo e de fazer este espetáculo a favor das crianças? O Sr. Pires, além de um amigo, é uma pessoa pronta para qualquer causa solidária. Quando ele me falou, quando ele me disse e apelou o meu lado solidário, eu disse, Sr. Pires, pode contar connosco. A gente aceitou o reto logo na perfeição porque eu sou uma pessoa solidária e acho que a causa é nobre. E certamente que vai estar presente neste 24 de junho, dia de São João, em Braga, acompanhando esse sonho de crianças, naturalmente, que para si será uma satisfação, não? É uma satisfação e para mim é algo que me engrandece, que engrandece também a minha pessoa, é na minha cidade, é no meu distrito, na cidade de Braga. Eu vou estar com amigos e vou estar acima de tudo, vou presenciar as crianças, algo maravilhoso que lhes vai acontecer porque elas vão adorar, já vivem o sonho, já dá muito tempo, juntamente com o Miguel, a gente já tem... E vamos proporcionar o batismo de voo, vai ser fantástico. Porquê que o Sr. Pires teve esta ideia, ter esta iniciativa de promover este espetáculo com o Zé Amaro a favor do sonho de menino? As coisas nunca acontecem por acaso, não é? E isto, a minha ideia, esta ideia veio porque convidaram-me, já disse muitas vezes, convidaram-me ao evento que foi feito aqui em Ilonha e aquele bocadinho que eu lá passei fez-me compreender que era uma coisa muito importante, muito interessante para as crianças e então mãos à obra. E o Sr. Mapril, há quanto tempo é que o Sr. organiza, juntamente o Rotário e o Leão, de Cobron, organizam o batismo de voo das crianças? Portanto, a gente, o batismo de voos já há uns anos é feito, portanto, pelo nosso amigo Fernando Costa, do Rotário. Eu faço parte do Leão's Club de Montferme e Cobron, portanto, já há 20 anos e há coisa de 4 anos, tomamos a decisão de nos associar, porque é verdade que isto é um evento que custa muito dinheiro e pensamos fazer não só Ilonha, como já fizemos por ainda até 4 anos, mas também em Portugal. Ou seja, o ano passado fizemos, portanto, já muita gente sabe, Portimão e fizemos também, infáto, este ano. Vamos fazer, entretanto, também, com a ajuda aqui do Sr. Pires, fazemos em Braga e vamos fazer em Santa Cruz. O espetáculo contou ainda com a atuação do cantor Manuel Campos e do humorista Jonathan da Silva. Já à noite foi animada pelo grupo Nova Imagem. E aí